Swamiji, você pode explicar o que é a vida? Como podemos evitar a raiva? Desculpe-me, o quê? Explicar o que é a vida. O que é a vida? Isso. E qual é a segunda parte? Como podemos evitar a raiva? Como evitar a raiva? Veja, se você está dirigindo nas ruas de Coimbatore, se você está dirigindo numa rua de Coimbatore, você tem que evitar os canteiros que são colocados em lugares estranhos, você tem que evitar os motoristas ruins, você tem que evitar os bêbados atravessando a rua, crianças atravessando a rua, todo tipo de coisa. Mas quando você dirige numa rua de Coimbatore, você tem que evitar a lua? Eu lhe pergunto, você tem que evitar a lua? Não. Por que a lua não está na rua, não é? Então, da mesma forma, neste momento você está com raiva? Não. Então, por que você deveria evitá-la? Não há necessidade de evitá-la. É só que você acha que a raiva é uma entidade. A raiva não é uma entidade. Você fica com raiva. Você fica com raiva. A raiva não está sentada em algum lugar e você vai e se esbarra nela. Não existe tal coisa. Você fica com raiva. Quando você fica com raiva, isso é agradável ou desagradável para você? Desagradável para você. Desagradável para os outros, com certeza. Desagradável para você também. Hoje em dia, as pesquisas médicas provam que, quando você está com raiva, você está, na verdade, envenenando o seu sistema. Você sabia? Nós sempre soubemos disso, mas, hoje em dia, testes químicos claramente lhe mostram que você está, na verdade, envenenando o seu sistema, produzindo veneno dentro do seu sistema, por estar com raiva. Então, por que você iria querer envenenar a si mesmo? Não é um ato consciente? Você está envenenando a si mesmo, está causando desagradabilidade a si mesmo, apenas porque sua mente não está recebendo instruções suas. Não é? Ela não está recebendo instruções suas. Se ela estivesse recebendo instruções suas, você teria dito bem-aventurança, não é? Você não diria raiva, mas agora, quando você quer estar em paz, ela está ficando com raiva, porque ela não recebe instruções suas. Então, se a sua mente não está recebendo instruções suas, você tem que prestar um pouco mais de atenção a isso. Por que ela não está recebendo instruções suas? Se você entender isso, você não tem que evitar a raiva, porque a raiva não está lá sentada se aproximando de você. Você se torna raivoso. Você se torna infeliz. Você se torna miserável. Essas coisas estão acontecendo com você essencialmente porque você não tem feito nada para assumir o controle das suas faculdades. está acontecendo acidentalmente, apenas por acaso. Se as situações externas estão bem, você também está bem. Se as situações externas estão ruins, você também está ruim. Não é assim que a vida humana deveria ser? A vida humana deveria ser assim. Se eu estou bem, tudo à minha volta fica bem. Esta deveria ser a realidade, não é? Neste momento, se as coisas à minha volta estão da maneira que for, eu me tornarei dessa maneira. Não, não. A consciência humana deveria criar as situações. Neste momento, as situações estão criando a consciência humana. Essa não é a maneira correta de moldar a vida humana? A consciência humana deveria ser assim.